É sucesso, é mano DJ MC menor, ela é do corre, bota o problema Potente e calibrada, é o jeito que ela vem Três da manhã deu e nada, ela não é de ninguém Essa é do tipo que ataca quando a noite vem Pode dar um 5x7, faz ladrão virar refém É que o perfume dela já mata pra mais de cem Uma nota sobre ela igual a essa não tem Ela me chama de amor, eu chamo ela de neném Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também E o movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo E ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo E o movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo É sucesso, é money DJ Potente e calibrada, é o jeito que ela vem Três da manhã deu e nada, ela não é de ninguém Essa é do tipo que ataca quando a noite vem Pode dar um 5x7, faz ladrão virar refém É que o perfume dela já mata pra mais de cem Uma nota sobre ela igual a essa não tem Ela me chama de amor, eu chamo ela de neném Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também Ela é do corre, doutor, eu sou do corre também E o movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo O movimento dela é sinistro Gosta da loucura, se amarra no perigo É que ela hoje tá sem juízo Não quer saber de nada, só quer ficar comigo Tudo bem, eu sou do corre, doutor, eu sou do corre, doutor, eu sou do corre, doutor, eu sou do correMS